Travo, agora, não é uma notícia muito animadora. A princesa Kate acabou de rebelar que ela foi diagnosticada com câncer. Ela fez essa revelação através de um vídeo. O vídeo foi filmado da residência de Winsor. A Kate passou por uma cirurgia abdominal, 16 de janeiro, naquela época. Eles olharam e não acharam nenhum indício de câncer. No entanto, os exames pós-operatórios da princesa revelaram que ela tinha câncer. E os médicos entenderam que era necessário que ela começasse a fazer uma quimioterapia preventiva no final de fevereiro. Isso quer dizer que ela passou o mês de janeiro todo se recuperando da cirurgia. E que no mês de fevereiro ela deve ter começado a fazer quimioterapia. Fazer uma quimioterapia não é fácil. Eu já passei por isso. Eu sei como é difícil receber a medicação. Eu sei como foi difícil, deve ter sido difícil para a Kate passar essa informação para os filhos dela. O filho mais velho que é o George tem 10 anos e o Príncipe Luiz, o menor, tem 5. Na época que eu adoeci, a minha filha mais velha tinha 8 e meu caçula tinha 4. E foi realmente muito difícil passar por uma doença tão séria. E ter que, ao mesmo tempo, administrar o sentimento dos meus filhos. Então, foi uma situação muito difícil e eu sei o que a Kate passa. A Kate apareceu no vídeo visivelmente emocionada, com rachaduras perceptivas na voz. Ou seja, ela falava e engasgava. Mas a mensagem teve um tom extremamente positivo. Ela disse que estava bem, que cada dia se fortalecia mais e mais. Diz também que ter o William ao lado dela é um grande conforto, traz muita tranquilidade. E ela falou também que o amor e o apoio do público a fortalece também. A Kate, nesse momento, ela pediu que a população tivesse um pouco de carinho por ela, um pouco de compreensão. Que respeitassem esse momento, que respeitassem a privacidade dela e da família dela. É de se esperar que todo castelo tenha ficado em choque. Os funcionários, os outros membros da realeza ficaram em choque. Enfim, uma moça tão jovem, tem uma doença tão séria. E é isso, pessoal. Fizemos tantas especulações sobre o sumiço da Kate. Especulações engraçadas, especulações irônicas, especulações maldosas. E, no fim, Kate estava com câncer. Nossa, gente, que tristeza. E a gente para e faz uma reflexão. Como a mídia e a internet é cruel. A Kate passando por um momento tão difícil e todo mundo pensando em futilidades, né? Colocando a Kate num centro de futilidades, de motivos fúteis para o sumiço dela. Na verdade, era um momento que ela precisa ter privacidade, precisa ter carinho e apoio. Então, é isso. Eu deixo o meu carinho, o meu respeito para a Kate. Peço orações para a Kate. Desejo do fundo do meu coração que ela venha a melhorar, que ela venha a ser curada. E que ela possa ter uma vida longa para cuidar da família dela. E que ela possa se recuperar e que possa, em breve, voltar a nos alegrar com a doce presença dela nos eventos da família real. É isso. E vocês, esperavam que a Kate estivesse passando por um momento tão difícil e delicado? Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa notícia tão triste. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.